Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida. Eu tenho a palavra de Deus sobre o arrebatamento. 1ª Tessalonicense, capítulo 4, versículo 15, a Escritura diz assim, Dizem-o-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Vamos orar? Precioso Pai, te agradeço pela tua palavra. Unge os meus lábios agora, Pai. Fala o coração dessa pessoa que está me ouvindo nesse momento, Pai. Ajuda ela nas suas situações e circunstâncias. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. A palavra vinda aqui, nesse versículo que nós acabamos de ler, no original, significa parousia, significa vinda, chegada, presença, a volta, a visita real, o advento, a chegada de um rei. Essa palavra vinda, tanto está se referindo ao arrebatamento, quanto a vinda em glória do Senhor no final da grande tribulação. A palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, irá se iniciar a grande tribulação aqui nessa terra. Vai ser um período de grande tormento, de grande dor, o qual o mundo nunca experimentou. Aqui diz em Mateus capítulo 24, versículo 21, diz assim, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tenha havido e nem haverá jamais. Então, você precisa se preparar para o arrebatamento. Quando eu digo que você precisa se preparar para o arrebatamento, eu não estou dizendo que você deve parar de fazer aquilo que você está fazendo. Se você está construindo uma casa, continue construindo. Se você está se preparando para casar, então se prepare para casar. Case, continue. Se você está estudando, vai fazer um curso, uma faculdade ou um concurso público, continue a sua vida, amado, no que você estiver fazendo. Mas não deixe de colocar os seus olhos no Senhor Jesus. Não deixe de continuar com a esperança e acreditando na volta do Senhor Jesus. Veja que a palavra de Deus diz, eu vou trazer uma chave importante a respeito da vida do Senhor Jesus. Que você, em todos nós, as pessoas, na verdade, elas ficam esperando o quê? Pela morte. Mas, Davi, todo mundo morre. É verdade. Mas nem todo mundo vai morrer. Se você verificar bem nas Escrituras, veja bem. Primeiro, a Tessalonicense 4, no versículo de número 15, a Escritura diz assim, na parte B do versículo, Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Olha o que diz aqui, agora também no versículo 17. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Então, nem todos vão dormir. O apóstolo Paulo disse, ele orientava a igreja do Senhor Jesus da sua época, que eles não deveriam ficar aguardando pela morte, embora isso pode chegar para qualquer pessoa. Mas eles deveriam sempre estar esperando a volta do Senhor Jesus. Davi, onde é que está isso na Escritura? Primeiro, eu mostrei para você que nem todos vão morrer. É o que a Palavra de Deus diz aqui. Nós, os que ficarmos vivos. Aqui diz o versículo de número 18. Portanto, consolai-vos uns com os outros com estas palavras. Então, nós precisamos nos consolar. Nós precisamos encorajar uns aos outros. Olha, vamos esperar a volta do Senhor Jesus. Vamos nos animar. Na verdade, a vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, é a maior esperança da igreja. Amém? Você não pode se concentrar. Eu sei que você está esperando por muitas coisas na sua vida. Você tem planos, você tem projetos, você tem sonhos. Mas se tem uma coisa que você não pode nunca deixar de esperar e aguardar, e ter esperança, é a volta do Senhor Jesus. Glorias a Deus. Então, por que nós esperamos? Porque nós queremos estar prontos nesse dia. Você quer estar irrepreensível. E realmente vai haver uma diferença entre aquele que está esperando a volta do Senhor Jesus e aquele que não está esperando pela volta do Senhor Jesus. Possivelmente, se uma pessoa não está esperando, é porque ela pretende ficar por aqui. Mas a Palavra de Deus diz que nós que acreditamos na Palavra de Deus, nós que somos filhos de Deus, se você é uma pessoa fiel ao Senhor, não que você seja perfeito, mas se você é fiel ao Senhor, se você é a igreja do Senhor Jesus, você não vai passar pelo dia dessa ira. Veja o que diz 1ª Tessalonicense, capítulo 1, versículo 10. E para aguardar-te dos céus o seu Filho. Aleluia! Glória a Deus! A quem Ele ressuscitou dentro dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que ira vindoura é essa? É o dia da grande tribulação. É o tempo da grande tribulação. Que eu acabei de ler agora para você, em Mateus 24, versículo 21. Um tempo de grande tribulação que o mundo todo nunca experimentou e vai experimentar. Mas a Palavra de Deus diz que nós não passaremos, nós teremos guardados da ira vindoura. Através de quê? Através do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Mas para isso você precisa ser irrepreensível. Veja o que a Palavra de Deus diz aqui. A Escritura diz aqui, 1ª Tessalonicense, 5, verso 23. Diz assim, E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Amados, conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irrepreensíveis. E como é que você faz para ficar irrepreensível? Não vou ler mais uma passagem a respeito de que Deus nos quer irrepreensíveis naquele dia glorioso da vida do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 5, ou melhor, verso 8, diz assim, Então, como é que você pode estar irrepreensível nesse dia? Como é que você pode ser apanhado no arrebatamento? Olha, esse dia está próximo, hein? Muitas pessoas acreditam que vai demorar muito. O dia nós não sabemos, mas os sinais apontam que está muito próximo a volta do Senhor Jesus, o grande dia do arrebatamento da igreja. Eu sei que tem gente que ensina e prega que todo mundo vai atravessar o arrebatamento, vai atravessar a época da grande tribulação. Todavia, isso não é verdade. A palavra de Deus diz que vai ser um tempo de grande tripulação, mas nós seremos preservados do dia da ira, ok? Você vê que, eu posso comparar aqui Noé, por exemplo, quando veio o dilúvio, todo o mundo daquela época sofreu, podemos dizer assim, o juízo de Deus, mas Noé e a sua família estavam na arca. O que representa a arca? A arca representa o Senhor Jesus, ele estava preservado, ele estava guardado, a porta foi fechada pelo lado de fora, pelo próprio Deus. Quando o tempo da graça de Deus, essa palavra que eu prego para você, da graça de Deus, quando esse tempo da graça de Deus fechar, não haverá mais pregadores, nem pregador bom, nem pregador ruim, ou melhor, vão ter pregadores aqui, ok? Mas o povo de Deus, sincero, será tomado aqui, mas você pode se esconder na arca, você pode se proteger, se preservar na arca, que é o nosso Senhor Jesus. Então, veja aqui, como você está irrepreensível nesse diólogo, que diz o versículo, o versículo aqui em 1 Coríntios 1, o versículo 7, diz assim, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, está falando da volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, o versículo 8, o qual vos confirmará também até o fim, para ser-lhes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como que eu posso fazer para me encontrar irrepreensível nesse dia? Continue estudando, continue trabalhando, continue vendo a sua vida, mas você não precisa se esfriar na fé, você não precisa abandonar a fé, você não precisa colocar o mundo e as coisas desse mundo em primeiro lugar, coloque Deus em primeiro lugar, e Deus ainda vai te ajudar em todas essas coisas que você precisa aqui nesse mundo. Você coloca os seus projetos na mão do Senhor e Ele vai ainda te ajudar, Ele ainda vai te promover você, Ele vai ser um facilitador para você, você fica com a sua força aumentada e renovada quando Deus está contigo, quando você escolhe caminhar com o Senhor. Então, vamos ver, como que você pode se encontrar irrepreensível nesse dia? A resposta para isso está nos versículos anteriores, olha o que diz o versículo 6, do mesmo capítulo que eu li, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 6, diz aqui, ou melhor, versículo 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, olha o que Paulo disse, 1, em toda a palavra, 2, e em todo o conhecimento, então a primeira chave é, para você ser irrepreensível no dia da volta do Senhor Jesus, ser enriquecido em tudo da presença de Deus, em tudo a respeito de Jesus, ame o Senhor Jesus, coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida, desfrute da presença de Deus, deleita-te no Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração, Deus quer te ajudar, Deus quer limpar o teu coração, Deus quer dar força para tudo o que você precisa, Deus quer conservar, santo, puro, justo, sua alma, seu espírito, seu corpo, tudo, é possível, é só você acreditar e confiar no Senhor, aqui diz, porque em tudo fostes enriquecidos nele, 1, em toda a palavra, 2, e em todo o conhecimento, e terceiro, e terceiro, versículo 6, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, em terceiro lugar, o testemunho de Jesus tem que ser confirmado em você, então o que acontece, tudo aquilo que o Senhor Jesus fez na sua vida, aqui quando diz aqui, nenhum dom vos falta, significa que você está totalmente equipado, preparado com a palavra, guiado pelo Espírito, e vivendo em santidade e justiça, com o reino de Deus em primeiro lugar, então você pode agora colocar as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida, e se preparar para esse grande e glorioso dia da vida do Senhor, você não precisa ficar aqui amado, você pode nesse dia ser tomado, ser arrebatado naquele dia, eu sei que vai haver diferença, mas você deve estar preparado, ok? Deve estar preparado para esse dia glorioso, porque Deus quer abençoar sua vida, sua casa, sua família, tudo em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar na sua mente, possa entrar no seu espírito, e entrar no âmulo da sua alma, e te abençoar, e te ajudar, Deus abençoe você, uma ótima semana para você, e para sua família meu irmão, em nome de Jesus.